Fala pessoal, eu sou o Mauri Nunes e a gente está começando agora mais uma live Fé e Futebol, hoje com o Juan, lateral direito do Orlando City, ele que está brilhando lá nos Estados Unidos, na Major League Soccer, ele também compartilha um conteúdo muito legal nas redes sociais dele, no Instagram dele, sempre falando da Palavra de Deus, e se você quiser que eu entrevista, que eu bato um papo aqui com mais algum jogador cristão evangélico, coloque aqui nos comentários, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixe seu like, toque o sininho aí, e vamos para a live Fé e Futebol com o Juan, jogador do Orlando City. Fala irmão! Tudo bem Juan? Tudo bem, graças a Deus e como está? Prazer falar contigo, vamos falar um pouquinho de Deus? Amém, melhor coisa! A forma que você fala, primeiro queria te parabenizar aí pela forma que você traz esse conteúdo para a internet, né? Para o seu perfil pessoal, né? Do Instagram, e te incentivar a falar cada vez mais, porque cada um fala de uma forma, você fala de uma forma super descontraída, irreverente, mas o importante é falar de Deus, né? Falar da forma que a gente possa, de alguma maneira, inspirar outras pessoas, outros jovens, outros jogadores que talvez sigam a gente e aí possam estar se inspirando, né? Numa palavra que você fale. E esse é mais ou menos o seu intuito, né? É, eu procuro sempre estar postando um vídeo que venha alcançar as pessoas, independente que seja uma, duas, e eu falo para você, cara, que eu tenho muita vergonha, mas eu tenho me adaptado com isso, porque a palavra de Deus fala, né? Que a gente deve pregar o evangelho a toda criatura, então eu tenho buscado fazer isso, falar do amor de Deus, do que ele tem feito na minha vida, para que outras pessoas também possam ser tocadas e alcançadas por isso. Legal, exatamente por isso que eu te convidei para a gente conversar aqui, eu acho o teu conteúdo muito legal. Conversei com o Pato também, e o Pato falou assim, ah, eu estou com muita vergonha de falar. Eu falei, não, mas você vai falar também. Ele falou, não, beleza, beleza, vou falar e tal. Então você incentiva ele aí. Tem um grupo grande de brasileiros aí no time, né? É, tem eu, o Pato, o Junior Russo, o Antônio Carlos. E vocês todos são cristãos? Então, eu sou cristão, o Russo, o Pato, o Antônio tem caminhado também, mas daqui a pouco vai estar junto com a gente também. Isso, legal. E você tem feito alguma célula? Você tem reunido eles para conversar sobre Deus? Como é que funciona assim a... Você está morando nos Estados Unidos, para quem não sabe, para quem não te conhece, o Juan está jogando no Orlando City, dos Estados Unidos, moro em Orlando. Uma das perguntas que chegaram aqui para mim é se você vai na Disney todos os dias. Provavelmente não, né? Quem me dera. As pessoas, muitas das vezes, já mandaram isso também, perguntando se a gente ia na Disney todo dia, mas a gente tem uma vida muito corrida, de trabalho todo dia, treinamento, e é muito cansativo para ir nos parques também. Acaba que a gente acaba nem indo. É, com certeza. Mas vai uma vez ou outra, né? Chegou aí já na Universal, em algum parque aí? É, eu já cheguei aí, mas no máximo que eu fui, acho que umas quatro vezes, do tempo todo que eu estou aqui. Sim. E vamos falar um pouquinho, eu queria que você começasse contando o seu testemunho, como que você se tornou um jogador de futebol cristão, né? Eu sei que você já vem do Rio de Janeiro, mas enfim. Fala um pouco da sua história e do início, né? Até você chegar aí no Orlando City. E como foi a sua caminhada com Deus também? Então, vamos lá, né? É uma estrada bem longa, mas eu vou resumir, porque é muito grande, mas eu procuro sempre me basear na Palavra de Deus, ali no que está escrito, e a Palavra fala que a gente faz sonhos e planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. A gente sonha, a gente almeja alguma coisa, mas é Deus que determina a última palavra sobre as nossas vidas. Então, eu sempre quis ser jogador de futebol, comecei na minha cidadezinha, em Magé, jogando no meio dos meus amigos, no meio da garotada ali na rua, mas só pelo aquele jeito, gostar, ser criança, brincar, querer estar sempre ali chutando, brincando, e não levar nada a sério, mas as pessoas já olhavam e falavam para o meu pai, seu filho tem talento, o menino joga, o menino se destaca ali no meio dos meninos mais velhos. Então, a coisa foi começando a ficar mais séria. Aí eu comecei a jogar nos times, nos bairros da cidade, nas equipes, disputando campeonato, e todo mundo falando, pô, o menino é muito bom, joga muito bem. E eu se armava de ser zagueiro. Eu bem pequenininho. E queria jogar nas águas, queria ser zagueiro. Então, os treinadores falavam, você é muito pequeno, você não pode ficar aí. E eu falava, mas eu vou jogar aonde? E meu pai sempre jogou de lateral direito. Então, essa paixão também veio, porque eu sempre estava na beira de campo, para poder acompanhar ele, ver ele jogando. Falei, cara, quero ser igual ao meu pai, quero jogar a bola igual a ele, ele é muito rápido também, eu quero se fazer igual a ele. Então, até que o treinador falou, você vai jogar de lateral direito, a partir de hoje, caldo seu tamanho. Falei, tá bom. Então, daí foi começando uma trajetória, uma caminhada, que eu não sabia. Se iria dar certo, mas eu tinha um sonho, e não sabia como é que ia ser. Às vezes, a gente não sabe o processo que a gente vai passar, as dificuldades no meio desse futebol, que é muito difícil. Às vezes, todo mundo olha o rumo hoje no Orlando City, mas não sabe o principal processo, o que foi preciso eu passar para chegar até aqui. As renúncias, isso é o mais importante. Então, jogando na cidade, fui jogar num torneiozinho lá na cidade, então eu fui jogar contra um time chamado Rio de Janeiro. Mas, paralelamente, só para fazer um parênteses aí, paralelamente, você já veio de família cristã, ou você ainda não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, ou da Palavra de Deus? Eu não... Meus pais sempre tiveram muita fé, mas eles... A minha mãe em si, a minha mãe ia na igreja católica. O meu pai, ele ia uma vez ou outra, mas é muito difícil ele ir na igreja. Ele não gostava. Então, eu também ia uma vez ou outra com a minha mãe, mas eu também não gostava de assistir. Eu sempre fugia dos cultos lá, da igreja, eu saía fora e ia brincar, não queria ficar ali assistindo. Mas, minha mãe sempre falava, vai na igreja, vai na igreja, vai agradecer, vai... Minha mãe sempre ficava falando para mim, vai na igreja, agradecer, porque você está bem, você está com saúde. E... Eu sempre... E nessa caminhada, eu fui jogar contra esse Rio de Janeiro, que era um time, na federação do Campeonato Carioca, já disputava. Então, o rapaz de lá, o treinador gostou de mim. E falou com o meu treinador da minha cidade, falou, pode trazer ele aqui uma semana, para ele fazer uma avaliação com a gente. Aí ele conversou comigo, eu falei, tá bom, então eu tinha que pegar a bicicleta todos os dias, dava como uns 30 minutos pedalando, até chegar no local. Já chegava quente, então, para o treino? Aham, fazia sol, chuva, e estava eu lá, pedalando e indo, para chegar lá. Então, eu fiquei durante essa uma semana, e ele falou, você está aprovado, gostamos muito de você, e vamos querer te ferir, para você jogar o campeonato com a gente. Aí eu falei, poxa, que legal, cara, aqui eles jogam contra o Campeonato Carial, contra o Flamengo, Vasco, Botafogo, eu falei, caraca, que legal. Eu só vou fazer um parênteses aí, estão chegando algumas perguntas, o pessoal que tiver pergunta para o Juan, pode mandar aqui na caixinha de perguntas, que já está chegando, já está subindo ali, aí daqui a pouco eu abro para a gente responder algumas perguntas, pode ser? Eita, vai com calma, pessoal. Então, eu comecei a já visualizar, vou jogar um campeonato carioca, que legal. Então, dali comecei a treinar todos os dias, fazer o mesmo percurso, ali pedalando, e chegava um momento, pensava em parar, desistir, porque todo dia era a mesma coisa, e para mim, eu olhava assim, e nada acontecia, eu falava, poxa, eu venho todo dia, mas nada muda, eu vou continuar aqui, e eu não quero isso. E chegou um certo ponto, que eu decidi parar, não ir mais, mas meus pais sempre conversaram comigo, para mim não desistir, sempre me apoiaram, então, eu voltei. E chegando ali, eu comecei a jogar novamente, e falei, ah, não quero mais, agora de vez eu paro totalmente, então, fiquei em casa, e não fui mais. e então, o pessoal de lá do time, mandaram ir até a minha casa, para falar, para me voltar. Falei, não, não quero, não quero, não quero, e pronto, então, chegou o momento, que ali eu decidi parar, e fiquei em casa. Então, hoje você, hoje você olhando para trás, hoje que você tem um entendimento, da palavra de Deus, você olha para trás, e você já percebe, que em alguns momentos, ali da tua vida, em todos, mas, em alguns momentos específicos, você já tinha, um chamado, de Deus ali, ou você só foi, ter essa percepção, mais para frente? Eu só fui, ter essa percepção, mais para frente, que aí, quando a gente, já está mais maduro, que a gente consegue, entender mais, aí que eu fui perceber, como é que as coisas funcionam, mas, então, ali eu fiquei em casa, e certo dia, o, um rapaz, chamado Ezio, ele jogou até no Fluminense, Super Ezio, Super Ezio, esse mesmo, então, ele montou um núcleo, na minha cidade, e, os meus treinadores lá, falaram, pô, tem um rapaz, que jogou no Fluminense, tudo, ele está com um time aqui, vão te levar lá, aí eu falei, mas, é muito longe, vai dar uns 40 minutos, eu não vou pedalando de novo, eu não vou, não vou, eu não quero, aí eles falaram, não, a gente vai te levar de carro, eu falei, então, beleza, passa aqui em casa, em busca que eu vou, e, tá, bobeando o primeiro dia, que eu fui, ele estava lá, então, eu estava jogando, no meio dos meninos, mais velho que eu, 94, e eu jogando, acabou o tempo, ele foi e mandou me chamar, ele, pô, gostei muito de você, se apresentou, eu falei, que legal, obrigado, ele falou, pô, quero te ajudar, quero te dar uma ajuda de custo, e quero te levar para fazer um teste no Fluminense, aí eu falei, o que é isso, cara, é mesmo, aí eu fiquei a todo feliz, liguei na hora para o meu pai, e falei, pô, você tinha quantos anos aí, 15? Aí eu tinha 15 anos, aí eu falei, pai, você precisa vir aqui, que o rapaz quer falar contigo, e a gente precisa ir no cartório hoje ainda, então, meu pai chegando lá, conversou com ele, a gente foi no cartório, assinou, aí eu comecei a treinar no núcleo dele, aí, onde eu comecei a ir nos clubes, fazer teste, e da onde eu fui entendendo mais, mas as coisas não iam dando certo, era aí, ia, e sempre tinha aquele não, aonde a gente pensa que tudo acabou novamente, e eu fui a primeira vez lá, chegando, fui aprovado, mas questões à parte, eu não pude ficar, aí eu falei, meu Deus, como é que é isso, caraca, que difícil. Ainda você não tinha nenhum entendimento da palavra de Deus, nada? Não, não tinha, eu fui ter o entendimento da palavra de Deus, assim, lá para os 16 anos, aonde eu procurei, fui procurar mesmo, saber o que significava, e a primeira coisa, quando eu fui na igreja, eu conversei com o pastor, eu fui procurar saber o que era dízimo, eu falei, o que é isso, que o pessoal vem com um veló, que entrega na igreja, e ele foi, me explicou, falei, foi interessante essa parte, e eu ganhava, a uma ajuda de custo de 300 reais, falei, vamos começar a fazer isso, então, quando eu ia na igreja, eu levava lá os meus 10%, e levava o meu entendimento, vou dar aqui para Deus, e vou confiar, você ganhava 300 reais, e levava 30 reais, então, que são os 10%, né? Aham, e assim que eu comecei, a já entrar na igreja, perguntando o que era dízimo, e o pastor até falou, poxa, que interessante, você procurou logo, saber o que é dízimo, muitas pessoas, às vezes, tem o medo de dizimar, muitas pessoas falam a respeito disso, é um assunto muito difícil, mas, então, eu continuei, ele falou, vou te levar agora em Porto Alegre, no Grêmio, eu falei, opa, vou sair da cidade, sair de casa, novinha, aí fui, foi eu e mais um amigo, chegando lá, mais um não, falei, meu Deus, aí é, esse futebol não é para mim não, então, com 16 anos, fui para o Grêmio, aí voltei, fui reprovado, então, comecei a ir nos clubes no Rio, ali no Vasco, no Fluminense, no Flamengo novamente, então, sempre recebendo não, cheguei no Figueirense também, recebendo não, então, eu passei por umas sete peneiras, aí, que eu recebi não, e da última, quando eu fui, foi no Botafogo, aí eu já estava no, no Barra da Tijuca, porque o Wesley veio a falecer, então, ele me deixou, com o pessoal do Barra da Tijuca, aí, o pessoal lá falou, você quer, me levou no Botafogo, e eu fui aprovado, mas aí, questão lá com o Botafogo, eles não chegaram a um acordo, que eu não fiquei, eu falei, poxa, é difícil, é difícil, e acabando aí, certo dia, a gente estava conversando, eles perguntaram, você quer ir para o Corinthians? Falei, só vou, se for alguma coisa certa, se eu vou ficar lá, e já era os meus dois últimos anos, de juniores, falei, só vou, se for para me jogar, porque se não, eu não quero ir, porque é toda vez a mesma coisa, eu vou, chego lá, o pessoal me manda embora, então, aí eu já fui para o Corinthians, com esses dois anos de contato, foi meus dois últimos anos, de juniores, interessante, que no ano anterior, eu estava olhando a Copa São Paulo, eu tinha um sonho, de jogar a Copa São Paulo, para a costa, esse campeonato, é muito importante, então, aí no ano de 2015, eu estava lá no Corinthians, e jogando a final da Copa São Paulo, e a gente foi campeão naquele ano, e depois eu falei, cara, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo, aqueles não que eu recebi, às vezes, Deus permite coisas acontecerem, é para que a gente venha se preparar, ele está nos preparando, para algo muito maior, então, eu fui para o Corinthians, um clube muito grande, uma estrutura muito grande, e ali eu fui campeão, daquilo que eu estava vendo na televisão, eu realizei o meu sonho, de poder jogar, e estar ali, e sendo campeão ainda, no ano de 2015. Essa história, só fazer um parêntese aí, é mais ou menos isso, a gente sempre fala, que os planos de Deus, são maiores do que os nossos, porque a gente, às vezes, não visualiza, o que vai acontecer, e aí fica chateado, com a coisa que aconteceu, naquele momento, como você está dando, o seu exemplo aí, você teve nove times, dez times, que você passou, e recebeu ou não, e não conseguiu ficar, e você acabou, que foi campeão, da Copa São Paulo, da Copinha, com o Corinthians, que é um dos maiores times do Brasil, se não o maior, enfim, e aí, consegue chegar, nesse momento ali, da tua carreira, já com 19 para 20 anos, você continuava indo à igreja, você já estava indo, na igreja evangélica, como é que estava, a sua relação com a fé? Ali no Corinthians, a gente tinha um grupo, com um amigo, eu tenho hoje, muita intimidade com ele, a gente sempre está conversando, então, se tornou um irmão no futebol, e ele sempre, me convidava, porque ele já era da igreja, ele sempre estava nos convidando, vamos na igreja, vamos na igreja, aí eu falava, vou, vou, vou marcar um dia, eu vou contigo, e às vezes, eu não ia, mas chegou um momento, que a gente espera, as coisas acontecerem, para que a gente venha buscar Deus, então, aconteceu, eu parei de jogar, aconteceu muitas coisas, eu falei, agora eu vou para a igreja, aí eu comecei, aí todos os dias, ali com ele, caminhar, então, dali em diante, eu ia, mas sempre, ficava com o pé do lado de fora, ia, mas ficava com o pé do lado de fora, não ia, assim, de todo o meu coração, e, como você, como você quer dizer, que você ficava com o pé do lado de fora, você ia só, entendia um pouco do que estava sendo falado, e, e não assimilava, ou, simplesmente, você ia meio que por obrigação, ou por, fazer um favor para o seu amigo? Eu não assimilava, eu, praticamente, a gente fica brincando, a gente vai na igreja, um domingo, e os outros, a gente está do lado de fora, no mundo, aí se divertindo, e era assim, até que, eu me posicionei, eu falei, cara, o que eu estou fazendo é errado, chegou um certo ponto, que eu olhava para as coisas, e não sentia mais, e falava, cara, o que eu estou fazendo? Isso aqui não é para mim, esse negócio de sair, curtir, isso não é legal, eu vou na igreja, mas, no dia seguinte, eu estou saindo, eu estou curtindo, eu falei, cara, eu preciso mudar esse hábito meu, preciso tomar, um posicionamento na minha vida, então, o tempo foi passando, eu saí do Corinthians, e eu achava, que do Corinthians, eu ia para uma coisa melhor, então, acabou, que eu tive que voltar, tudo novamente, voltei para o Barra da Tijuca, um time da segunda divisão, do campeonato carioca, e eu falei, cara, que incrível, eu estava no Corinthians, eu voltei lá para a segunda divisão, é, que difícil, e eu já desanimado, do futebol, já por 20 anos, falei, já desanimado, falei, eu vou fazer alguma coisa na minha vida, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, porque, futebol é muito difícil, complicado, então, eu fui, voltei para o Barra, aí, o pessoal ali, falou, vai lá, vai jogar, vai jogar, dá o seu melhor, falei, tá bom, vou, então, e eu comecei a jogar o campeonato carioca, série B, e ali, eu fui jogando, e a gente, muitas das vezes, fala assim, pô, não tem ninguém me vendo, mas eu sempre, tive isso dentro de mim, falei, cara, por mais, que eu estou aqui, pode ser na segunda divisão, eu vou dar o meu melhor, porque eu sei que tem alguém me vendo, é Deus, em primeiro lugar, mas sempre tem alguém do lado de fora, que está te observando, então, ali no Barra, eu estava jogando, e acabou o campeonato, e eu me destaquei naquele ano, fui o melhor lateral, fui a revelação do campeonato, aonde eu achei que estava tudo acabado, mas foi assim, o melhor ano, aonde as coisas começaram a acontecer, então, ali tinha um senhor do Madureira, onde estava observando, e ele chegou depois do jogo, para conversar comigo, falou, quero que você se apresente lá no Madureira, na semana que vem, legal, eu falei, sério? falei, cara, o Madureira joga o campeonato carioca, primeira divisão, já é um pulo muito grande, passo para frente, né? Aí, eu já me apresentei, aí, joguei lá no final da temporada, o campeonato brasileiro, e tudo, e no ano seguinte, ia começar o Carioca, em 2017, 17, se não me falha a memória, e veio o PC Gusmão, veio alguns jogadores mais experientes, então, eles contrataram o lateral direito, eu falei, caraca, eita, falei, pô, os caras tudo experientes, é meio difícil de eu jogar aqui, então, o PC foi, me deu toda a moral, toda a coisa, falou, não, você vai jogar, eu conto com você, então, foi aonde tudo começou a caminhar, eu fui bem, eu ia no Carioca, me destaquei, e logo em seguida, eu me machuquei, aí, eu falei, meu Deus, cara, como assim, eu estava muito bem, já estava tendo alguns rumores, de alguns times, que estava me reservando, no paralelo que a gente está fazendo aqui, a sua fé, você não estava mais indo à igreja, nesse momento, ou quando você voltou para o Rio de Janeiro, e estava jogando Madureira? Eu ia uma vez ou outra, mas aí, nesse, nesse, nesse período, me machuquei, eu estava indo, não indo, então, até onde também, eu conheci a minha esposa, e, ela sempre, me incentivava, ela sempre, falava comigo, ela vem de um lá cristão também, então, a gente, sempre me convidava para ir para a igreja, então, foi aonde eu decidisse, ir mais à igreja, estar sempre junto ali, mas, então, quando, no Madureiro, eu me machuquei, aí, eu falei, cara, e agora? Eu me machuquei aqui, o campeonato acabou, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Barra novamente? Aí, até que, certo dia, meu telefone tocou, o pessoal do Boa Esporte ligando, dizendo que queria, que eu fosse jogar lá, então, eu peguei e fui, mas aí, nesse momento, eu já entendia, já conhecia Deus, já sabia, e já estava buscando mais. Você chegou a se batizar? Eu me batizei no ano, em 2018, aí, quando eu fui para a Ponte Preta, onde eu me batizei, onde eu decidi totalmente, mudar a minha vida. e tem uma pergunta, até que eu vou colocar aqui, que já querem fazer para você, e é da minha esposa, olha aqui, a vida cristã implica em fazermos escolhas, em fazermos escolhas, deixe de lado alguns hábitos que desagradam a Deus. Quais hábitos que você deixou de lado, a partir do momento que você decidiu realmente seguir o caminho de Deus? O primeiro lado foi deixar de estar no meio do, assim, a palavra de Deus fala, que a gente está no meio dos escarnecedores, das rodas escarnecedoras, eu deixei disso, eu sempre estava ali no meio da bagunça, no meio da farra, sempre estava saindo na esbalada, então, isso foi a primeira coisa que eu mudei, esse hábito. Falei, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso sair mais, porque isso aqui não está me agradando, porque no momento preenche a gente, mas depois a gente deita no travesseiro, a gente vai pensar o que a gente está fazendo, e eu ficava com isso na cabeça, a gente pensando, eu falava, cara, isso não é certo, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, a primeira coisa que eu mudei foi isso, deixei totalmente esse lado de sair, de beber, de balada, de balada, eu deixei totalmente de lado, então, ali eu e minha esposa decidimos, cara, a gente vai agora mergulhar de vez mesmo, e a gente vai seguir Jesus de todo o nosso coração, e eu fui para o Boa, aí do Boa eu joguei a Série B, onde estava o Internacional, e eu me destaquei, e no ano seguinte eu fui para o Inter, em 2018, aí eu achei que ia ser aquelas coisas, e então, chegando no Inter, não foi como eu esperava, como eu imaginava, e que chegou que eu fui para a Ponte Preta, chegando na Ponte Preta, comecei a jogar, na Esperança, cara, vou fazer uma ótima Série B, e vou me destacar aqui, eu creio que as coisas vão acontecer, e foi onde a gente se batizou lá em Campinas, a gente conheceu uma igreja, uma família, que foi o melhor momento das nossas vidas, mas a gente estava muito apegado a Deus mesmo, ali desde Porto Alegre, e chegando em Campinas, foi o lugar onde a gente falou, aqui a gente vai se batizar, onde a gente vai viver com Deus eternamente, então, naquele momento, o campeonato indo, indo, já estava chegando no final, então, eu parei de jogar, então, depois, voltando sete jogos, por finais do campeonato, eu comecei a jogar novamente, foram sete jogos, que mudaram totalmente a minha vida, e a gente fala assim, sete, a gente vai ver, sete é o número da perfeição, que muitos falam, é o sétimo de onde Deus descansou, e muitas coisas com sete, então, foram sete jogos que mudaram a minha vida, aonde, como eu falei, às vezes a gente acha que não tem ninguém nos olhando, mas sempre tem alguém nos olhando, então, com esses sete jogos, tinha um pessoal do Orlando City, que estava me olhando, e eu nem imaginava. Legal. Então, foi naquele momento, um momento também totalmente, que a gente perde a esperança, a gente fica angustiado, a gente fica desanimado, porque o campeonato acabou, eu não tinha nenhuma proposta, não tinha nada, e eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia para onde eu ia, então, eu e a minha esposa conversando, a gente falando, a gente falando, onde a gente vai, será que a gente vai continuar na ponte, será que a gente vai para outro time, e não tinha nada, nem no momento, e a gente foi passar o Natal, ano novo com a família, voltamos, para poder ajeitar o apartamento, e devolver, e certo dia, lá ajeitando as malas, meu telefone toca, meu empresário me ligando, falando, ó, o pessoal do Orlando City, estão em contato comigo aqui, e querem falar com o time, aí eu falei, que time é esse, eu nem sabia que time era, time do Mickey, aí depois eu vim pensar, eu falei, cara, acho que era o time que o Cacá jogava, só veio isso na cabeça, então, ele, o Ricardo, uma hora foi e me ligou, aí conversando comigo ali, perguntando, você, tem um desejo de jogar aqui no Orlando City, com a gente, a gente está te acompanhando, aí na Ponte Preta, o tendo gostou muito de você, a gente quer contar com você, para o ano seguinte, aí eu falei, é agora, falei, vou, já pode acertar, aí eu aceito sim, vai ser uma oportunidade, tanto ia ser a primeira vez também, que eu ia sair do Brasil, então, eu embarquei nessa jornada, sem saber como é que ia ser, mas, Deus já tinha preparado tudo. Sim. Hoje você está indo para o terceiro ano, é isso? No Orlando City? Quarto ano. Quarto ano já, né? É, eu lembro que a gente conversou um tempo atrás, eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui, eu tenho algumas para você também, ah, tem uma que o Renato Carvalheiro fez, lá no meu Instagram, e ele perguntou como é o vestiário do Orlando City, você tem outros jogadores, né, de outras nacionalidades que jogam com você, como é que é em relação à religião, vocês que são evangélicos se unem, tem jogadores de outros países que também são evangélicos, como é que é o vestiário do Orlando City em relação à religião? Ali tem americanos que têm a sua fé, a sua religião, também são cristãos, tem alguns latinos, mas cada um tem o seu momento, cada um fica no seu canto, cada um escuta a sua música, mas no dia a dia a gente procura sempre estar falando de Deus, estar se unindo ali, estar falando, estar sempre colocando uma música, um louvor, e isso tem mudado ali o ambiente, porque quando eu já chego lá, às vezes eu chego, o urso chega, os meninos até chamam a gente de pastor, no meio lá, fala pastor Luan, pastor urso, e isso tem... Você e o júnior urso são os mais cristãos, pode-se dizer assim, do time? É, que a gente está sempre falando, a gente procura estar sempre mostrando também, praticando a palavra, estar mostrando o que é viver a palavra. O Pato também está, porque eu vi recentemente, ele repostou um versículo da Bíblia, inclusive ele te marcou também, então ele está na caminhada, não é? Não, o Pato já está caminhando também, a gente tem tocado muita ideia, e ele tem me perguntado também, cara, esse vídeo aqui, ele que tem... Tá bom, eu posso postar, eu quero falar disso, não fala mesmo, se você sentiu no teu coração, você tem que falar, porque através da tua vida, pessoas no Instagram ali, que não tem o contato com você, mas eles podem ser alcançados, através do seu vídeo. Com certeza, e esse é o intuito que a gente está fazendo, esse tipo de live aqui, esses vídeos, só com jogadores evangélicos, só com jogadores cristãos, justamente para que uma pessoa, se uma pessoa estiver aqui na live, assistir e tocar o coração dela, a gente já atingiu o nosso intuito aqui, se forem mais, melhor, mas justamente para seguir esse caminho, que você, durante muito tempo, ficou, se você olhar para trás, agora você perceber, sua carreira, teve altos e baixos, momentos bons, momentos ruins, até você achar um time, você teve muito não, e você já procurando um pouco a igreja, querendo entender como é que era, eu acho que a tua história, se identifica com a de vários outros jogadores, eu acho que até um que mandou mensagem também, é o Marlon, que está jogando aí nos Estados Unidos também, acho que não sei se vocês jogaram junto lá no Madureira, ele falou, pô, faz uma live com o Juan, faz uma live com o Juan, também é um outro jogador que, está caminhando com Deus agora, então assim, eu acho que o jogador de futebol, você hoje está em um clube grande, como Orlando City, num país completamente diferente do Brasil, mas com uma estrutura incrível, eu já conheço, eu já fui aí, você pode tocar vidas que, talvez, se você não fosse jogador, você não teria essa exposição, entendeu? Verdade, ainda mais hoje em dia, através da rede social, que é um meio muito mais fácil, através de um vídeo que você faz aqui, vidas em outros países, em outros estados, é uma palavra que você deixa aqui, sobre Deus, aquela pessoa precisa ouvir isso, foi tocado, através de um vídeo, interessante que esse vídeo foi... tem uma pergunta, fala desse vídeo aí, que depois a gente lê essa pergunta. Eu comecei a fazer esses vídeos na rede social, foi um momento que eu estava indo no posto de gasolina, abastecer o carro, deixei lá, abastecendo e fiquei pensando, aí me veio na cabeça, o carro precisa de gasolina, e nós, seres humanos, nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus todos os dias, nós precisamos estar buscando, estar lendo, estar orando, então eu fui postar um vídeo sobre isso, então esse vídeo, já recebi muitas mensagens, as pessoas foram agradecendo pelo vídeo, eu falei, cara, então a partir de hoje eu vou começar a gravar um vídeo, um versículo, vou convidar alguém aqui para falar, e esses vídeos começaram a viralizar, e agora tem que ter a fala, que aí me escute. Ei, você me escute. Então, através de uma coisa bem simples, alcançou vidas, e Deus trabalha de uma maneira bem simples. Pergunta aqui da Giovanna Victoria, qual a importância de professar a fé no meio esportivo nos dias atuais? Boa pergunta. Então, a gente tem que estar exercendo a nossa fé todos os dias, ainda mais no mundo esportivo, no futebol, porque a gente sabe, é um mundo que a pessoa hoje está aqui, amanhã a pessoa já subiu, já subiu, mudou a vida muito rápido, e se a pessoa não tiver Deus, não tiver sentado, não tiver uma família, em um alicerce, que esteja junto ali, para estar dando direcionamento, para estar fazendo as coisas certas, a gente acaba se perdendo. E no meio do futebol, hoje em dia, a gente vê muito isso, muitos jogadores que às vezes se perdem, por ser um meio que as coisas vêm muito fácil. Então, a pessoa se deslumbra, acaba que não tendo Deus, não tendo o direcionamento, o posicionamento certo, acaba que se desvia. Com certeza. Tem a pergunta do próprio Marlon aqui. Vamos ver o que ele falou. Deus não une pessoas, Ele une propósito, se você está aí no Orlando, é porque o seu propósito é grande. Fé, vaso, te chamou aqui. Amém. É uma frase também que a gente sempre usa aqui, até mesmo na nossa célula, a gente está sempre falando disso, que Deus não une pessoas, Ele une propósito. E tudo tem um propósito debaixo do céu. Há tempo de você plantar, há tempo de você colher, há tempo de você chorar, há tempo de sorrir. Então, eu creio que eu estou aqui, junto com a minha família, nós estamos aqui, porque Deus tem uma grande obra. não é só futebol. Hoje em dia, eu vejo que vai além do futebol. Porque eu quero falar, do amor de Deus, eu quero falar da palavra, eu quero que outras pessoas também possam vivenciar isso que eu tenho vivenciado. Sim. Que possam ser tocados, que possam experimentar dessa água, que jorra. Então, aqui, a gente já está, esse é o quarto ano, e a gente começou com uma célula, ano passado, uma coisa bem simples. Então, a célula multiplicou, e alcançou muitas vidas. E, eu falei, cara, como é que... Você está fazendo online? Você está fazendo online? Não, a gente tem uma célula, que a gente se une, a gente mesmo aqui nas casas, e a gente está sempre, tocando o barco, aí às vezes eu trago a palavra, é o urso, é o pastor Paulo. E quantas vezes por semana vocês fazem a célula? E, normalmente, há uma pergunta que também chegou aqui para a gente, é qual é a sua rotina de oração? Mas, primeiro, falar da célula, quantas vezes na semana vocês fazem, quantas pessoas têm, aí em Orlando, e aproveitando já a pergunta do Bruno Rafael Marcelino. Qual é a igreja que você vai em Orlando? Então, sobre as células, a gente tem essas células do futebol, que está relacionadas a eu, o urso, o pato, nossas famílias, os amigos de fora também, que sempre vêm. A gente fazia toda segunda, e tem a célula da minha igreja, que é toda sexta-feira. E, respondendo a pergunta do Bruno, eu vou na igreja Batista Atitude Orlando. Legal. E, além disso, qual é a sua rotina de oração? você acorda, gosta de orar mais de manhã, você ora antes dos treinos, depois dos treinos, como é que é a sua rotina de oração? Eu gosto muito de orar de madrugada. Legal. Às três horas da manhã. É muito difícil, mas eu me sacrifico para levantar, porque... Às três da manhã? É, às três da manhã. porque a palavra de Deus fala, a provérbios fala, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Legal. Então, eu tenho me sacrificado para buscar Deus de madrugada, tenho buscado ali, tenho sentido a presença, tenho me enchido dele, porque é importante que a gente está sempre orando e vigiando. E, sempre quando eu acordo também, eu agradeço pela oportunidade de levantar da cama, mas sempre quando eu estou indo no meu carro para o treinamento, aí eu faço a minha oração dentro do carro mesmo. Legal. E quando eu estou em casa, na parte da tarde, eu também estou lendo, estou fazendo a minha oração, eu oro praticamente umas vezes, três vezes ao dia. Pelo menos três vezes ao dia, né? É. E teve algum jogador de futebol que... cristão, que te inspirou? Olhando... Olhando assim, eu comecei a ver muito o Kaká. porque ele sempre ajoelhava, agradecia a Deus, ele usava as camisas, usava a faixa sobre Jesus. Então, ele foi um cara assim que eu sempre olhei e vi a diferença nele. Porque a gente sabe que ele é um cara super cristão, um cara centrado, um cara de família. Então, foi um cara assim que eu sempre gostei também, através de ver Deus na vida dele. Você tem algumas dicas de filme ou conteúdo cristão? Um filme que a gente, que eu estava assistindo esses dias muito bons, se chama The Chosen. The Chosen. The Chosen é um seriado, né? É. É conteúdo, né? Eu assisti também, muito legal, muito legal. É muito top, conta a história da Bíblia ali, o que Jesus fez, como Jesus convidou os discípulos, os primeiros milagres. Então, foi um seriado que a gente gostou muito. E aí, eu gosto muito também de ver desenho bíblico, às vezes filme, botar na internet mesmo, no YouTube, e ver os milagres de Jesus, as coisas que Jesus fazia. Chegou uma pergunta aqui do Fernie Futevôlei. Fernando, meu amigão lá de Miami, que é um craque aí de futevôlei, ele perguntou, você vê alguma diferença da vida religiosa nos Estados Unidos em comparação com o Brasil? Boa pergunta, Fernando, grande abraço. Uma coisa que chama atenção até mesmo dos americanos, nosso amigo, é que eles falam, você que é brasileiro, tem muita fé em Deus. Porque a gente sempre está falando, a gente está sempre ali no nosso cantinho, orando, está falando de Deus, está ouvindo música, e eles falam, vocês têm muita fé em Deus. E aqui nos Estados Unidos, a vida é muito corrida, e que acaba tendo momentos que a gente esquece um pouco de Deus, porque é muitos afazeres, muitas coisas para fazer, é muito trabalho, às vezes são coisas que tiram o nosso tempo, e a gente acaba esquecendo de Deus. Porque aqui é uma vida, corre lá, porque aqui é uma vida muito corrida. Você está onde? Você está em casa agora? Estou em casa. Começou a chover aqui. Aí chove bastante também, né? Muito. tem várias perguntas aqui, eu não vou conseguir ler todas, mas qual a mudança, essa é legal, olha. Qual a mudança mais radical você fez para decidir servir a Deus? Pergunta do Ovilá Real FC. A mudança foi largar tudo o que eu vivia antes, achava que era bom, até mesmo conhecer o total significado da vida. O que é melhor ainda é viver com Deus. Então, eu larguei aquela vida velha para viver uma nova vida, um novo Juan. então, não tem coisa melhor. A gente acha que no mundo tudo é bom, é maravilhoso, mas quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece Cristo, quando a gente se entrega de todo o nosso coração, aí mesmo que a gente vai ver o significado da vida, o que é bom mesmo de verdade. É, eu também tive essa mesma resposta que você teve, eu conversei com os amigos meus há um tempo atrás e o que eu acho mais diferente a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus é o vazio que a gente tem em diversos momentos, independente se você é bem sucedido, se você é rico, se você é famoso, se você é um baita jogador de futebol, se você não tem nada disso, você sente um vazio se você não tem Deus. Você acaba de fazer o que for, você vai sentir um vazio em algum momento e a partir do momento que você começa a caminhar com Deus, esse vazio é automaticamente preenchido. E foi isso que eu comecei a sentir, essa foi a principal diferença que eu senti porque eu também, graças a Deus, eu olho para a minha história lá atrás, eu atingi todos os meus objetivos, eu tive tudo que eu almejei, eu sonhei em conquistar, eu tive até melhor, inclusive uma família linda, maravilhosa, depois eu consegui jogar futebol e mesmo assim faltava alguma coisa, eu sentia falta de alguma coisa, não estava completo. E eu não entendi o que é, eu conversava com a minha esposa e a gente, está faltando alguma coisa, por que a gente está triste, por que a gente não está animado, por que que, a gente tem tudo, a gente tem uma casa maravilhosa, a gente tem uma família maravilhosa, tem um filho maravilhoso, tem milhões de seguidores, tem não sei o que, mas o que está faltando? falta algo. E aí ela recebeu um chamado muito forte e eu sem entender ainda de que forma, no início você fica meio assim, como que a gente vai seguir esse caminho, eu meio que deixei ela ir na frente e fui indo atrás, entendeu? Deixei ela ir abrir espaço e eu fui indo no caminho dela, mas é esse preenchimento que você falou, eu acho que é a principal mudança, é realmente esse preenchimento, óbvio que eu falava muito palavrão, não falo mais, tento não falar, obviamente com o futebol deve ser muito mais difícil, você parou de falar palavrão, jogando futebol, você tenta jogar futebol sem falar palavrão? Eu procuro me segurar o máximo, eu procuro estar, por mais que a pessoa é, se acontece algo, eu procuro ficar quieto ali, fechar os olhos, porque é uma coisa que eu também falava muito, mas hoje em dia, graças a Deus, eu perdi esse costume, eu não falo muito, às vezes sai um sem querer, mas ali no momento eu falo o que eu estou fazendo, eu não posso falar isso, mas isso sobre, eu estou bem tranquilo. Pergunta do Góis96, você está vivendo o melhor momento na sua vida e até onde você quer chegar, tirando o céu, obviamente, mas como jogador, profissionalmente, mas como pessoa também, eu acho que profissionalmente falando assim, deve ser o melhor momento da sua vida, né, Rô? É, hoje falando, é o melhor momento, porque em todos os lugares também onde eu estava passando, era sempre por contato de empréstimo, eu não tinha a garantia para o ano seguinte, e aqui hoje, graças a Deus, eu tenho um contato com o Orlando, e eu tenho já os meus anos seguintes, já garantido aqui, então isso me deixa mais tranquilo para trabalhar, porque eu sei que independente do que aconteça, eu tenho contato aqui ainda, e vivendo o melhor momento da minha vida, porque eu tenho vivido as promessas de Deus, eu tenho vivido um chamado de Deus, porque eu sempre também tive vontade, um sonho de um dia pregar, falar do amor de Deus, porque quando eu ia nas igrejas, eu olhava os pregadores, eu falava, pô, um dia eu queria fazer a mesma coisa que esse cara faz, queria falar, assim, poder olhar a Bíblia, assim, que é incrível, poder citar um versículo, eu acho tão legal quando ele está, assim, eu vejo o Dave Leonardo, eu vejo alguns pastores legais, assim, e eu acho tão legal quando ele fala alguma coisa, ele lembra de um versículo, ele já cita esse versículo, eu acho tão, assim, uma luz tão grande, assim, né? Porque ele nem precisa olhar, mas eu falava, cara, interessante como esses caras falam assim, e eu sempre tive essa vontade, e hoje eu tenho visto como Deus tem trabalhado aqui no nosso meio, através da minha vida, através da minha casa, da minha família, e Deus tem feito uma grande obra aqui neste lugar. Olha aí, o Glauco QT, não é à toa que o apelido dele no Barra da Tichuca era morceguinho, porque ele gostava de orar de madrugada, mandou um abraço aí para você. Tem muita pergunta aqui, eu não vou conseguir ler todas, mas quem tiver pergunta aí pode mandar aqui, eu ainda tenho algumas, as coisas do futebol, o Juan, além do conteúdo que você já falou, que você assiste o Chosen, você tem algum verso preferido da Bíblia, ou você de repente tem algum livro preferido, enfim? Eu gosto muito do livro de Mateus, de João, ali do Novo Testamento, mas um verso também que me chama muito a atenção é em Mateus, que fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. então a gente pode ver que passará tudo, mas a palavra do Senhor não passar, se Deus te prometeu algo, esse algo vai cumprindo a sua vida. Quando você se converteu oficialmente, os seus pais, eles acharam estranho, eles acharam diferente, ou eles, como é que foi essa relação com os seus pais? Eles ficaram muito felizes, porque essa era a vontade também da minha mãe, hoje ela não está mais a ficar com a gente, mas era a vontade dela, e ela também, antes de ir, ela se batizou, e também foi uma felicidade muito grande, e hoje em dia a gente tem orado, tem pedido a Deus, para que chegue o momento também do meu pai, do meu irmão, que eles possam também se batizar, e isso era a vontade dela, que todos também fossem batizados. Legal, legal. Eu acho que isso acontece muito, aconteceu na minha família, aconteceu com meus amigos de infância, que eles perguntam, poxa, Maldi, mas agora você só fala de Deus? Falo, cara, quando vem o chamado, você vai mudando, e você tem que mudar algumas coisas, não tem como, você muda seus hábitos, você muda suas atitudes, você muda a forma que você fala, e você quer que outras pessoas tenham essa experiência, porque se a gente está tendo, e está sendo tão bom, por que que a gente não pode falar um pouco mais disso? Por que que outras pessoas não podem ter? A gente vê tanta gente que poderia estar no caminho de Deus e não está, está perdido, às vezes está com depressão, às vezes está triste, as coisas não estão se encaixando, se você olhar para trás, você vê a sua carreira, as coisas não estavam se encaixando, Deus estava tentando te chamar ali, pelo menos na minha opinião, e você ia um pouquinho, voltava, não fazia direito, então também, as coisas não vão se encaixar perfeitamente, na hora que você decidiu seguir o caminho de Deus, as coisas começaram a acontecer, e hoje você está aí, um dos maiores times de futebol até do mundo, dos Estados Unidos, do mundo, jogando, recebendo bem, não tem problema financeiro, a gente conversou alguns meses atrás, você falou, não, então eu vou ficar por aqui, vou criar família aqui, etc, enfim, você está feliz, verdade, porque aqui a vida é totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, ainda mais para a segurança da nossa família, para a gente que almeja ter uma família aqui, criar filhos, é uma vida totalmente diferente, e isso nos traz muita paz e descanso para continuar aqui, neste momento. Claro, tem uma pergunta aqui, que eu quero te perguntar, essa mas acrescentar, como é jogar com o Júnior Urso, pergunta do O Melhor 06, mas não só como é jogar com ele, como é ter ele como amigo e parceiro, na caminhada com Deus, que ele, até hoje eu vi que vocês postaram um conteúdo junto aí, os dois falando da palavra de Deus, como é que é ter essa relação com ele dentro de campo e também fora de campo, falando de Deus? Assim, como jogador, eu não tenho o que falar, é um cara super craque, craque, joga muito, tem muita qualidade, é um cara que joga do meu lado ali, eu fico mais seguro quando ele está também, é um cara que me ajuda, é um cara que está sempre buscando jogar junto comigo ali, fazer um dois. Fazer um parêntese aqui, joga o Antônio Carlos, zagueiro, você no lateral direita, o Júnior na meia, mais do lado direito, e o Pato na frente, não é isso? É a panela ali brasileira. O brasileiro está tudo juntinho ali e fica muito mais fácil jogar com eles do lado, porque a gente já se entende, a gente já sabe, e assim como pessoa também, eu não tenho o que falar, é um cara do bem, um cara que tem um coração muito grande, e assim, quando a gente se conheceu pela primeira vez, eu achava que, eu falava, cara, Júnior Russo, jogou no Corinthians, um cara muito famoso, eu achava que ele era totalmente um cara marrento, mas quando conheci pessoalmente, é um ser super incrível, e a gente tem caminhado junto aí hoje, para a glória de Deus, a gente tem que falar de Deus, a gente procura estar sempre ali, um ajudando o outro, assim como a palavra de Deus fala, o ferro que afia o outro ferro, então a gente tem sempre buscado, um estar afiando o outro, para poder falar da palavra. Legal, como é que é a sua relação também com o Pato, você tinha essa mesma impressão dele, quando ele chegou, ou depois que ele chegou aí, você viu que ele é um cara nota mil também, como é que é a relação com ele dentro de campo e fora de campo? É, por ser um jogador conhecido mundialmente, seleção brasileira, a gente pensa em muitas coisas, fala, cara, esse cara deve ser marrento, deve ser diferente também, mas quando a gente conhece a pessoa pessoalmente, a gente vê que é totalmente diferente, a humildade, tem um coração também muito grande, um cara que é brincalhão, está sempre brincando ali, está sempre falando bem, um cara que eu tenho um relacionamento muito bom também, então eu não tenho o que dizer sobre essas caras, só tenho que elogiar pelas pessoas que eles são e por tudo que eles têm, pela humildade também. E algum recado que você quer dar para algum jovem que possa assistir essa live, ou ter assistido, ou assistir depois, enfim, depois eu vou colocar esse conteúdo inteiro no YouTube também, você pode dar algum recado para um jovem que ainda não se converteu, que está querendo entender um pouco mais, como você era lá atrás, queria entender um pouco mais, quando você contou a sua história do dízimo, mas que não sabe, às vezes porque a família não quer que ele se torne cristão, ou porque ele não vem de família cristã, ou ele não entende nada do evangelho, qual o recado que você pode dar para esse tipo de, não só de jovem jogador, ou que quer ser jogador, ou de pessoa que está assim, no meio da caminhada e não sabe ainda que direção levar? O que eu tenho para dizer é que nunca desistam dos sonhos, por mais que aos nossos olhos parece impossível, mas para Deus nada é impossível, a gente pode passar por momentos bons, momentos ruins, mas, assim como diz a palavra do Senhor, em tudo dá graça, então, para aqueles que estão começando, assim como eu, ficava em dúvida também, a gente tem um Deus que ele está sempre nos esperando, ele está esperando sempre a gente com os braços abertos e que a gente venha se entregar de todo o nosso coração e que a gente venha buscar ele em primeiro lugar nas nossas vidas, que a gente venha colocar ele como prioridade nas nossas vidas, assim como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas, que a gente venha entender o maior significado da palavra, como é viver com Deus, a gente vive como vivia antes aí no mundo, achava que era tudo bom, mas, quando você conhece a Cristo, você vai ver o total significado da vida, o que é uma vida totalmente melhor, a gente vai ter aflições, a gente vai ter lutas, mas, você quando está com Deus, cara, você tem a resposta, você tem a solução, assim como você disse, aquele vazio, ele é preenchido. Certeza. com certeza, boa mensagem, deixa eu, eu tenho algumas perguntas para a gente finalizar, eu sei que já está um pouquinho assim do tempo, a gente passou, mas papo está bom. Passa rápido. Jogador cristão, pode cavar falta? pode induzir o juiz a roubar, e eu vou te fazer o seguinte, eu vou te perguntar isso pelo seguinte, a minha história é um pouco diferente da tua, eu fui para os Estados Unidos cedo, eu saí do Flamengo nas divisões de base, aí dei uma rodada no Rio de Janeiro, fui para os Estados Unidos, e o primeiro time que eu fui jogar depois da faculdade foi um time totalmente cristão, você tinha que ser jogador cristão para jogar nesse time, eu não era ainda, só que eu vim de uma faculdade cristã, então o treinador subentendeu o que eu era, que se eu me formei nessa faculdade, eu automaticamente poderia jogar no time, porque eu tinha pelo menos um conhecimento da palavra, e eu cheguei lá, o treinador falou para mim, Maurício, jogador cristão, aqui, não pode, aqui no time, não pode cavar falta, não pode reclamar com o juiz, não pode falar palavrão, e eu olhei para ele, eu falei, caramba, como assim? E a barreira também não pode andar. Eita, ele falou assim, eu falei, mas como assim? É futebol que vocês vão jogar? É esse mesmo esporte? E ele falou assim, não, pode deixar que a gente teve sucesso a vida inteira sem fazer isso, e a gente vai continuar tendo. Porque de fato, se a gente parar para pensar, são coisas erradas, a barreira está ali, 10 metros, se a gente andar, ficar andando para frente, está errado. Se a gente induzir o juiz ao erro, cavando uma falta, está errado. Enfim, então eu comecei a entender melhor, quando eu comecei a jogar nesse time, eu falei, faz sentido, mas demorou, o processo não é fácil, eu xingava o juiz, aí tomava o cartão, se toma cartão, xinga, ele te tira na hora. Então tem uma série de fatores assim que eu aprendi muito, até antes do jogo, a gente tinha que escutar louvor, e não podia escutar hip hop, que aí nos Estados Unidos tem muito, então ficavam os dois vestiários, um do lado do outro, um ficava só com louvor, e outro ficava só com hip hop. E eu na minha cabeça ainda, no meio dessa caminhada, eu falava assim, poxa, eu ficava tentando escutar a música do mundão, entendeu? É, porque eu gostava mais, era o Drake, era não sei quem, eu falei, bom, eu quero escutar essa música aqui. Mas mal sabia eu que eu ia chegar nesse caminho um dia, então, depois que eu me converti, eu liguei para esse treinador, isso foi 2010, 12 anos atrás, você vê? E eu liguei para esse treinador, e cara, eu falei, treinador, obrigado por tudo que você me ensinou, tudo que você me ensinou naquele momento, hoje a ficha está caindo. Não caiu naquele momento, mas, sabe, a ficha veio caindo, eu comecei a entender melhor, eu falo isso para os meus atletas hoje, que eu tenho um monte de atletas aí, na 10 Academy, na 10 Procs, eu falo, cara, faz o certo, não xinga, não tem palavrão, não precisa andar um metro para frente, se o cara fizer um gol de falta, é mérito dele, não é porque você não andou, enfim, eu tento ir por esse lado, porque foi dessa forma que eu aprendi, eu acho correto, mas é difícil, né, transformar isso para o futebol, que uma pergunta que eu tenho aqui é essa, qual a diferença do jogador cristão, para o jogador que não é cristão? É, porque você já aprendeu muitas coisas, aí até você mudar esse seu jeito, demora um tempo, assim como você disse, até você assimilar para fazer as coisas, sabe o que é errado, mas... Para você, qual é a principal diferença de um jogador cristão para um jogador que não é cristão? Vai saber se comportar, o posicionamento é totalmente diferente. Saber se comportar dentro de campo e fora de campo, né? E fora de campo, o posicionamento é totalmente diferente, a conduta. Com certeza, isso aí já é um corte para a gente depois, porque essa resposta foi boa, eu perguntei para o Rony também, jogador do Palmeiras, ele também disse em outras palavras, mas disse mais ou menos isso. Outra pergunta que eu tenho para você aqui, jogador cristão, pode escutar funk, pagode, sertanejo, ou pode escutar só louvor? depois que a gente muda totalmente a nossa rotina, a nossa vida, então eu procuro buscar o meu louvor no meu momento, eu procuro ouvir um pagode gospel também, que eu gosto, que eu tenho um grupo de amigos também, que é muito bom, então eu sempre estou escutando eles, que se chama... Qual o nome? Marcados. Marcados, legal. Então eu procuro estar sempre ouvindo ali, o meu louvor, as minhas coisas na hora do jogo, em casa mesmo, no carro. Legal. Para a gente finalizar, cinco minutinhos aqui, eu vou só finalizar essas perguntas que eu tenho aqui, a passagem da Bíblia, tem algum livro preferido na Bíblia? Eu sei que você cita muito provérbios, mas tem algum outro que você goste? Praticamente, do Novo Testamento, assim como eu disse, eu gosto praticamente de todos, porque ainda mais quando vem ali Jesus, então vem contando, eu gosto de Mateus, de Lucas, de Marcos, que vem falando como é que vai ser, o que vai acontecer, assim como a gente deixou hoje lá no Instagram, a palavra que estava falando, para a gente estar atento e vigiando, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Algum louvor preferido? Eu sei que você colocou uma nova história, Deus tem para mim. que é a do Fernandinho, você postou no teu Instagram, eu sou fã dele, gosto de todas as músicas dele, esse é o seu louvor preferido atualmente? O louvor é muito top, porque já falam uma nova história, Deus tem para mim, mas nesse ano, assim como eu estava na igreja, eu escutei um louvor também, falando sobre promessas, então, esse ano eu estou com esse louvor aqui no meu coração, e eu tenho escutado todos os dias, e creio que esse ano vai ser o ano das promessas de Deus nas nossas vidas, que é do Renascer Presa, que se chama Eu Vou Viver o Meu Milagre. Eu Vou Viver o Meu Milagre, vou anotar. Boa. E agora eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar aqui, você já questionou Deus em algum momento de dificuldade? Você teve, enfim, às vezes você vê um jogador que não é cristão, fazendo tudo errado, e ele tendo mais chance do que você, tendo mais oportunidade do que você, sendo como titular ou não, você já questionou alguma lesão, atrás de uma lesão, ou talvez aqueles nãos que você recebeu lá atrás, de um time, você já questionou e questionou até a sua fé? Já, isso acontece, nós somos seres humanos, nós estamos à tendência a errar, e já questionei muito de acontecer as coisas e não saber o porquê, a gente sempre perguntou porquê disso, porquê comigo, mas eu creio que tudo tem um tempo, às vezes é preciso essas coisas acontecerem na minha e na sua vida, para que a gente venha entender depois, assim como diz a palavra de Deus, não sabe tu agora o que eu faço, mas tu saberás depois, então a gente não entende no momento, mas é tudo um aprendizado, é tudo um crescimento, porque Deus nos prepara, para algo muito grande, e naquele momento, às vezes não é a hora da gente receber, porque nós não estamos preparados para aquilo, então, esse ano passado mesmo, eu passei por um momento, onde eu perdi a minha mãe, logo em seguida eu também me lesionei, eu me lesionei, perdi minha mãe, eu tive uma fratura no osso, e fiquei quase dois meses e pouco sem jogar, então, foi um momento assim, difícil, mas um momento, que eu entendi, eu falei, cara, se aconteceu isso tudo, eu sei que tem um propósito, então, eu comecei a me apegar também mais a Deus, estava ali, como eu sempre falei, orando todo dia, três horas da manhã, e logo quando eu voltei, cara, eu voltei mais forte, voltei mais, assim, mais cheio de Deus, voltei fazendo gol, então, são coisas que acontecem assim, é para que a gente venha, ter uma coisa muito maior, que Deus tem preparado para nós. Ó, tem uma pergunta aqui, que a gente vai finalizar com essa, do John Caio 98, como você fez, para poder separar as coisas, entre futebol e Deus, porque às vezes, não consigo buscar tanto, então, é uma dica aí, que você pode dar para ele, né? É o tempo, é, e, igual eu falei, a gente, tem muitos a fazer, são muitas coisas, que tira, o nosso foco, a nossa atenção, mas a gente tem que ter, tem que ter esse tempo com Deus, porque, ele está sempre nos esperando, assim como eu falei, e está sempre ali nos esperando, mas a gente tem muita coisa, às vezes, fica muito tempo no celular, na rede social, e acaba que a gente não tem esse tempo com Deus, mas eu procuro sempre estar fazendo o que tem que fazer, trabalhar, jogar futebol, mexer, o que tem que fazer, saber conciliar, saber conciliar, balancear, o seu tempo com Deus, tem que, como você disse, você acorda três da manhã para orar, então, orar, investir mais tempo com Deus, não é simplesmente, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, senão a gente nunca vai ter tempo, porque sempre vai ter alguma coisa de fazer, né? Verdade. Bom, eu vou ter que parar aqui de ler perguntas, porque tem muitas, 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 a gente depois faz uma parte dois aí, mais para frente, Juan. Vamos lá, galera, deixa aí, fala para ter uma segunda. Quem não segue o Juan ainda, segue ele aqui no Instagram, ele sempre compartilha muito conteúdo lá, conteúdo legal, descontraído, reverente, falando sempre da palavra de Deus, dando os conselhos dele, da forma que ele entende a Bíblia, que ele entende a palavra, agora queria te pedir também ajuda aí com o Pato, também com o Júnior Urso aí, para fazer aqui com a gente também, uma live legal. Beleza, pode deixar comigo. Fala para eles, para eles não ficarem com vergonha, queria te agradecer, esse conteúdo eu vou colocar inteiro, vou deixar aqui no meu Instagram, durante alguns dias, mas depois vou colocar inteiro lá no YouTube, te mando isso daí, e a gente fica em contato, tá, irmão? Beleza. Amaury, eu que agradeço pelo convite, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe esse projeto aí, essa live que você está fazendo, tá? Que tem edificado muito, que tem alcançado muitas pessoas, eu creio, tá? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nos assistindo também. Valeu, pessoal, boa noite aí, fique com Deus. Um abraço.